Olá, senhores, senhoras, jovens e demais públicos, segue mais um vídeo de caminhões e maquinários filmados em setembro de 2020, nos dias 1 até o dia 4, são várias imagens de caminhões canavieiros, entre outros e também alguns maquinários passando pela rua, quem quiser assistir por favor assista o vídeo até o final, não deixe de deixar o seu like, quem não for inscrito por favor inscreva-se e desde já o meu muito obrigado. E aí 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 Amém. 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 Se gostou do vídeo deixe seu like. Se não for inscrito ou não é inscrita, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho das notificações. E se assistiu até aqui, meu muito obrigado! E até o próximo vídeo!